O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, apresentou nesta sexta-feira o pedido palestino de alesão à ONU e foi ovacionado. Eu, como presidente da Autoridade Palestina e presidente do Comitê Executivo da Organização para a Libertação da Palestina, submetia ao secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, o pedido de admissão da Palestina como membro pleno das Nações Unidas, com base nas fronteiras de 4 de junho de 1967, tendo Jerusalém como capital. A solicitação palestina será estudada pela Secretaria-Geral das Nações Unidas e enviada ao Conselho de Segurança em seguida. Os palestinos precisam de nove votos de um total de 15 e que nenhum dos membros permanentes utilize o poder de veto. A candidatura palestina deve contar com o apoio de pelo menos Rússia, China, Brasil, Líbano e África do Sul. Declaro que a Organização para a Libertação Palestina está pronta para retornar imediatamente à mesa de negociações com base nos termos adotados referentes à legitimidade internacional e o congelamento total das atividades dos assentamentos. Esta política irá destruir as chances de chegarmos a uma solução com dois estados, sobre a qual existe um consenso internacional. Faça um alerta, um alerta em voz alta. Esta política de assentamento ameaça também a debilitar a estrutura da Autoridade Nacional Palestina e até mesmo colocar um fim à sua existência. Israel, que exige uma negociação bilateral prévia antes da criação do Estado Palestino, lamentou a decisão.